Nós anunciamos um programa de 2 milhões de novos, cada do Minha Casa Minha Vida, tentando priorizar muito as pessoas que têm menos possibilidade. Só nesses 10 meses de governo, nós entregamos mais de 12 mil unidades habitacionais e nós vamos entregar até o final do ano mais de 20 mil unidades habitacionais. Me lembro que no dia que nós conversamos, presidente, o senhor não tinha nem assumido, o senhor disse assim, Aljada, eu quero que a partir de agora, Minha Casa Minha Vida tenha varanda. Porque as pessoas têm que ter dignidade, as pessoas têm que ter um espaço melhor, para elas poderem socializarem, as pessoas precisam ter um lugar melhor para morar. E nós estabelecemos isso como regra. Depois o senhor me pediu que tem que ter biblioteca, que eu achei fantástico. Além do pedido que o presidente nos fez, de ter o espaço para ter biblioteca, os novos Minha Casa Minha Vida já vão vir com livros, doados pela Academia Brasileira de Letras, para que a gente possa incentivar as crianças, os idosos, a começarem a ler. Vocês acabaram de ouvir o nosso ministro Jader Filho, que mantém acesa a esperança de que o povo brasileiro vai ter casa própria. Definitivamente é um programa não só que dá qualidade de vida às pessoas, mas também gera emprego.